Olá meus amores, beijinho no coração de cada um de vocês, viu? Hoje eu tô aqui, vou gravar um vlog, mostrar algumas coisas do meu dia a dia hoje pra vocês Daqui a pouco vou tomar um cafezinho com meus amores Aquela baguncinha lá atrás é um quadro que eu tava faxinando com a menina que me ajuda lá com a outra cruzinha Aí acabou que não deu tempo, daqui a pouco eu vou colocar aí, amarrei os velos E é isso, tô aqui bem à vontade e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia a dia Meu sofá já chegou, minhas cadeiras já chegaram, que eu mandei cobrir E claro que eu vou achar pra vocês, né? Viajei também a trabalho, né gente? Pra comprar algumas coisinhas pra loja e tudo E eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês, tá bom? Vou ajeitar aqui o meu cafezinho, eu volto já, beijo! Bom gente, aí agora eu vou, como eu faxinei lá a outra cruzinha Eu vou colocar esse kitzinho lá, que eu tinha tirado pra lavar Aí eu vou organizar lá na outra cruzinha E vou também colocar o quadro lá E... Gente, aí como eu viajei, a menina que me ajuda aqui três vezes na semana Ela adoeceu da chikungunha Nossa, ela passou oito dias, tadinha, doente Então vocês imaginam, eu sozinha pra tudo E ainda que eu viajei, nossa, eu tô morta na farofa, que nem diz o ditado, né? E fui fazendo as coisas aqui em casa e na loja de pouquinho Quando dava mesmo Ainda bem que todo mundo aqui me ajuda, né? Marido, filho e tudo Mas mesmo assim, é muito cansativo Aí eu faxinei o close, dei uma ajeitada lá na sala Mas graças a Deus, minha ajudante já tá de volta Graças a Deus Porque esse tempo todinho, praticamente, eu não gravei vídeo A sorte foi que, né? Tinha alguns que eu já tava pronta Aí eu fui só soltando Mas realmente, praticamente, uma semana E eu tô muito, muito, muito feliz Muito animada, morrendo de saudade de gravar Tá certo? Então bora lá Pronto, meninas Coloquei o quadro Porque quando eu faxino aqui Todas essas paredes Eu lavo tudo, 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 tudo A parede aqui da cozinha Foi tudo lavado e tudo Aí coloquei ali, ó Ali tá meu almoço, eu terminando no fogo Eu já coloquei o kit Ó lá Já dei uma aguadinha aqui na minha plantinha Eu gosto demais dela E ela tá bem encherida hoje Pronto, deixa eu ajeitar aqui Essa partezinha Pronto, gente Aqui já tá tudo prontinho Vou mostrar pra vocês agora lá o closet Como eu faxinei Deixei tudo limpinho Tudo organizado Viu, minha gente? Aí aqui, ó Dei uma arrumada Tirei toda a poeirinha do closet Limpei tudo E organizei Aí quando eu viajei, ó Meus cabides eram todos coloridos feios Aí eu queria esse acrílico Esse todo branquinho Tipo estilo cabide de loja Aí se eu não tiver enganado Eu comprei 50 unidades E não deu pra tudo Mas aí eu coloquei ali E coloquei aqui embaixo Pode ver que ainda tem alguns que estão sem Que são calça jeans As peças assim mais grossas Eu coloquei nesses Mas na verdade eu vou comprar depois aqueles que tem Que é pra pendurar mesmo Próprio pra shorts, calças, saias Né? Então eu dei uma limpadinha Deixei bem organizadinho Aí limpei aqui Porque closet Se a gente não organizar e não limpar Fica pior do que Né? Do que o guarda-roupa mesmo Porque o guarda-roupa A gente, né? Fecha a porta E só a gente vê a bagunça E o closet Se você não limpar Não deixar organizadinho Gente, sério Ninguém merece, né? Fica aquela pior bagunça Tudo Parecendo Não sei nem o que Então eu não gosto Eu gosto de deixar tudo limpinho Tudo organizadinho Então quando eu vejo que tá sujo Eu já tiro um tempinho Nem que seja no domingo Uma horinha à tarde Depois que eu descanso E já venho E limpo E foi assim, ó Ficou bem limpinho Bem cheiroso Aqui eu coloquei os perfumes É a parte que eu mais gosto Eu amo, amo, amo Então aqui tem alguns deles Aqui também Ali embaixo os calçados Tem duas fronhas velhinhas Gente, aí que eu coloquei Pode ver que tá De uma cor e outra de outra Ali também fronha Porque eu coloquei Por enquanto aí Que tá faltando colocar A parte de madeira Aí eu coloquei TNT Branquinho Aí como sujou E pra não sujar A parte de baixo Aí eu coloquei Essas fronhas Por enquanto Só até Lavar Aí são os chinelinhos Só até lavar A parte do TNT Pra mim colocar Que ano que vem Se Deus quiser Aí eu vou colocar Não é? A parte de madeira Aqui e tudo Aqui onde fica Algumas bolsas Poucas que eu tenho Organizei ali, ó E deixei Tudo ajeitadinho Tudo limpinho Na parte de Na parte de cima também Gente, ó Eu limpo Limpo eu e minha esposa A gente coloca Uma cadeira E quando é Os dois Rapidinho A gente faz Aqui é a parte Do meu esposo Aqui são Alguns perfumes Que ele tem Tá faltando Eu comprar Algumas coisas Gente Pra organizar As coisinhas dele Né? Ali Tem umas caixas Organizadoras Masculina Tá faltando Muita coisa Aqui no closet Mas é assim Eu vou fazendo De pouquinho, né? Que tudo É dinheiro Tudo é muito caro Né? E ainda que eu organizei Né? Gastei bastante Agora Com a questão Do sofá Das cadeiras Né? Tinha reformado Fazia pouco tempo Ó Aí pronto Mas aí Depois Para o ano Aí eu termino Aqui o closet Se Deus quiser Que esse ano Eu vou ver Se eu organizo Minha cozinha Ver se eu pinto Ela E Compro umas cadeiras Com aquelas cadeiras Na minha mesa Da cozinha Nossa Elas são muito fracas Já são duas Que se quebram Do nada Porque realmente Não tem qualidade Então depois Eu vou ver Se eu arrumo A cozinha Então é muita coisa Né? Eu vou fazendo De pouquinho Conforme eu for fazendo Aí eu vou mostrando Partilhando aqui Com vocês Tá certo? Aqui meninas É um tapetinho Que eu já comprei Esse pequenininho Aqui são as duas cadeiras E Eu Coloquei Esse tecido Que eu achei Maravilhoso Na verdade Eu tinha comprado Outro tecido Para ela Gente Só que o rapaz Que coloca Ele colocou Em uma E não deu Ficou desfiapando Todinho Por Deus Que ele foi honesto Comigo Né? Ele falou Que não Não prestava Que ia desfiar E tudo Aí como tava Pertinho De eu viajar Eu aproveitei E comprei esse Que eu achei Mais bonito Ainda Do que o outro E Ó Como ele é bonito Você vendo assim Dá a entender Que tem umas manchinhas Deixa eu Deixar eu Aproximar Umas manchinhas Gente Ó Mas essa partezinha Aqui É glitter É um glitterzinho Puxado pra prata Nossa Pessoalmente Ele fica a coisa Mais linda Então eu amei Esse rapaz É Nailton O nome dele Um abraço Nailton Pra você Trabalha divinamente Bem Pra esposa dele A Juliana Que amou Também Inclusive Ela até quis O modelo Do meu sofá E tudo Então ficaram assim As duas cadeiras Essa neguinha Gente Ali mais na frente Que eu procurei Lá Nas lojas Onde eu conheço Lá Quando eu viajei E não encontrei A planta Do jeito que eu queria Então eu vou colocar Eu vou colocar no lugar Dessa neguinha ali Uma plantinha artificial Não muito alta Pra não ensombriar Muita sala E do outro lado Também Ó Pode ver que tá sem nada Eu tirei o móvelzinho Que tinha ali E coloquei Ali atrás Aí vai ser Uma planta Do lado Ó Do sofá E outra aqui Do lado Mas só quando eu encontrar Não adiantava eu comprar Só por comprar E depois não gostar E aqui está meu sofá É uma cor Gente Extremamente delicada Ela tem um brilho E Eu amei o resultado É uma cor Super delicada A gente mostrando assim Dá a entender Que ele ficou escuro Lembrando que tá faltando As almofadas Tá gente Porque aqui tá Uma epidemia De Acho que no Brasil todo Né Dessa chicugunha Dessas igas E a minha amiga Que tá pra fazer Minhas almofadas A mãe dela tá Dodói É Thalita Beijo Thalita Beijão amiga Pra você Melhores aí Pra sua mãe Viu É uma amiga Maravilhosa Que eu tenho E ela trabalha Divinamente bem Então ela tá já Com os tecidos Eu vou colocar Três tonalidades Das almofadas Aí assim que Que ela fizer E tudo E também quando eu Comprar as plantas Aí eu faço um tour De como ficou A sala completa Tá Eu vim só partilhar Por enquanto Pra vocês Do jeito que está Aí comprei Esse tapete Gente Quem me acompanha Desde o começo Sabe que eu tinha Um tapete Que era enorme Aqui na sala Então ele era Muito trabalhoso Porque era muito Muito pesado Pra vocês terem Uma ideia Pra lavar ele E era três homens Pra poder conseguir Estender ele Pra secar a água Quando eu lavava Então dava muito trabalho Como ele estava Muito velhinho Já eu estava Enjoada Já de tapete Então o que eu fiz Passei um bom tempo Sem tapete Aí agora Resolvi comprar Esse aqui Que ficou tom sobre tom Das cadeiras E do sofá E eu amei Esse aqui é mais fininho Mais delicado Até uma pessoa Só consegue lavar E tudo E ele é bem menor Tá vendo Então esse aqui Já não vai me dar Tanto trabalho Quanto outro Aqui no centro Gente Eu coloquei Né Esse vasinho Que eu fiz Né Que eu mesmo fiz Tem vídeo aí Mostrando como que é Bem fácil Até criança consegue fazer E gente Vocês me perdoem Ignorem aí Que esses porta-retratos Eu já tinha mostrado Eu acho que umas duas vezes Aqui no canal E ainda está com essas fotos Perdoem aí Viu É porque a criatura aqui Não é muito ligada não Pra foto Mas eu estava até falando Pro meu esposo Eu digo Rony A gente precisa tirar Umas fotos bem bonitas Pra gente colocar aqui Porque Né gente Ainda está do jeito Que eu comprei Praticamente Eu sou desligada Gente Pra foto Eu confesso pra vocês É uma falha minha Mas assim que der Eu vou estar aqui Me produzindo E fazendo uma foto Bem linda Maravilhosa Né Pra eu estar aqui Na minha sala E tudo Com meu amor Ou de repente Dos meus filhotes Né Então ficou desse jeito Por enquanto Certo Aí esses móveis Ali Era que era aqui No cantinho Como eu falei Pra vocês Então eu coloquei Né Aqui a minha imagem Coloquei esse vaso Que era lá Na sala de janta Gente Só que a tonalidade Da rosa dele Deu um contraste Muito bonito Com o sofá Ó Então eu preferi Colocar ele aqui E eu amei Amei De paixão Assim o resultado Então por enquanto Ficou desse jeito Tá Mas depois Eu prometo Devo a vocês Um tour Da sala Já completa Esse móvel Gente Aqui É de gesso Né Quem me acompanha Sabe Então Eu não tinha Depois que eu Outro rapaz Pintou ele Eu não gostei muito Do resultado Mas sabe o que Agora eu descobri Que era as peças Que eu não tava gostando Tava enjoada Com aquele monte De peça vermelha Então eu tirei Gente Sério Eu falei pro meu esposo Eu vou comprar Alguma coisinha Pra decorar Se eu não gostar Depois eu quebro E tiro Porque eu não tinha Gostado depois Não do trabalho Do gesso O menino trabalha Divinamente bem É tanto que foi ele Que fez meu trabalho Todinho lá da loja Ali mais na frente Eu vou colocar um quadro Bem discreto Alto Que no futuro Eu mostro pra vocês Também Tá certo E aqui ficou Minha neguinha No cantinho E vamos pra cá Gente Vou mostrar pra vocês Que todas as peças Que tinham aqui Deixa eu só acender Aqui a luz Que tá escuro As peças Que tinha na sala De estar Vermelhas Eu saí distribuindo Pra não perder Né Então ficou assim Esse cantinho Também Depois que eu decorei Desse jeito Ali é um abajur Ó que lindo Ele Então eu coloquei Desse jeito Eu amei também O resultado Nossa Meu esposo Ficou super feliz Que viu que realmente Eu tava satisfeita E que eu gostei Realmente Esse tapete Meninas Era o dali Da entrada Da sala Quando as peças Eram vermelhas Na sala de estar Então pra aproveitar Eu deixei ele aqui Ele tá até sujinho Ignorem aí Tá E aqui ó Tcharam No móvel Eu coloquei esse prato Que era lá no centro Da sala de estar Coloquei aqui ó No móvel Da sala de jantar E coloquei Ficou dessa forma Assim ó Eu amei Também amei Amei Tô apaixonada É tão bom Quando a gente Faz uma coisa Que realmente gosta Que as vezes Acontece da gente Fazer Da gente ajeitar Seja o que for E as vezes A gente no final Não gosta do resultado Tipo Não era do jeito Que eu queria Minhas taças vermelhas Gente Olha que luxo ficou Eu amei Fiquei muito feliz Dá pra perceber Né gente Então assim Ficou desse jeito Minha sala de jantar E Aqui Depois eu coloco Umas velas brancas Dentro Se for Se eu for Fazer algum jantar Alguma coisa Né Pra diferenciar E tudo E fica um luxo Quando apaga a luz Que coloca as velas Aí dentro Gente Sério Fica a coisa mais linda Então foi assim Gente Que ficou Pronto gente A loja já tá Bem arrumadinha Graças a Deus Bem limpinha Aí eu comprei Esses Andajá Infantil Que não tinha Aqui na loja Fazia um tempinho Que tinha saído De linha E agora voltou Aí eu aproveitei E comprei Comprei também Umas almofadinhas Ó Bem fofinhas Né Que É um presente Bem legal Pra pessoa Tá dando E tudo Tanto pra presente Como pra decorar Os quartinhos Dos pimpolinhos Né Pronto gente Aí montei Montei esse balcãozinho Aqui ó Do lado Aí aqui tem Algumas tiarinhas Brincos Prisilhinhas Que essas coisas As mães Quando vem Sempre Sempre querem Né Assim Alguma prisilhinha Algum tic tac Então eu coloquei Então eu coloquei Alguns aqui Ó Prisilhinha Fofa Fofinhas Tá vendo Aí eu montei Esse cantinho Aqui perto Porque fica bem melhor Ali embaixo Ó Maria Chiquinhas Que vende bastante Com jantinhos De bolsinhas Fofas Cintos Masculino E aqui Eu deixei As meias E aqui Em cima Ó Aí eu coloquei Meu chá verde Gente Ó Que eu vou já tomar Todinho Aí aqui tem Algumas Prisilhinhas Xuxinhas Ó Tudo aqui Em cima Do balcão Porque fica melhor Quando a mãe vem Aí já Já tem muitas É Gente Não reparem Minha unha Que tá horrível Simplesmente Mas hoje eu vou Na manicura Aí eu levo vocês Comigo Pra vocês verem Tô pensando em colocar Carimbo na unha Que fica bem bonito Ó Tiarinhas Mais tiarinhas Fofas Prisilhinhas Xuxinhas Baguncinhas Que eu tava Atendendo a cliente Sim minha gente Tá aí aqui nesse espaço Ó Não tinha Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Ó Tá vendo essa parte De madeira Eu comprei de segunda mão Tava bem suja Mas aí nada Que uma água Com sabão De coco E depois uma Massinha Com pano em ômido Não resolva Né Então ficou Praticamente novo Teve uns buraquinhos Ali do lado Porque meu esposo E meu filho Foram colocar Com as buchas Só que pegou Na Como é que se fala Na coluna Da parede Mas aí depois Eu ajeito E aí ó Eu coloquei Essa parte De mamadeiras Ó Tá vendo Mamadeira É Mordedores De bebê Saboneteiras Pratinhos É Cabides infantil Ali tem umas Pantufas Ó Tá vendo Algumas coisinhas Fofas Pratinhos Essas coisinhas Mesmas de bebê De recém-nascido Aí ficou Desse jeito Ó O espaço Que não tinha Coloquei Coloquei Essa prateleirinha Embaixo Pra mim Colocar Coisas Ó Deixa eu afastar Aqui Pra vocês Verem como Ficou Né E por enquanto Tá essa mesa Com a televisão Aí Porque ó Tá vendo lá Embaixo Onde tá carregando Meu notebook Ali tem uma tomada Então por enquanto A televisão Vai ficar aí Mesmo Feinha Mesmo Que mais na frente Ó Eu pretendo Colocar Ela nesse espaço Aí Ou pendurada Aqui Em algum canto Que seja Legal Pra mim Colocar Vídeos Infantis Essas coisinhas De acordo Com a loja Né Então ficou Desse jeito Nesse espaço Aqui ó Eu coloquei Essas Coloquei Essa parte De chupeta Essas aqui São todas novas Tem umas baguncinhas Ali Que é como que eu falei Né Pra vocês Eu já tirei Algumas coisas Que tava É Bem bagunçadinho Que eu tava Atendendo a cliente Meninas Olha o que chegou Ai É muita felicidade Eu já abri Ó Boticário Tá de cabeça pra baixo Mas tudo bem Deixa eu afastar aqui E eu abri Gente Que eu tô colecionando Perfumes E esses aqui Eu estava assim Super Super De olho nelas Essa Capricho Love A menina Da loja Da cidade Vizinha Me falou Que tinha Não tava mais Vendendo Love E eu fiquei Bem triste Liguei pra outra Cidade Pra outra loja Também não tinha Mais E por um milagre Eu fui na Boticário Da internet Na loja Mesmo E pela net Encontrei Então Não pestanejei Já pedi Porque eu fiquei Com medo De não encontrar Nem tirei Ainda Que chegou Agora Agora E essa Viu gente É nos pés A gente vai andando Mesmo Não vamos de carona Mas também é rapidinho É cinco minutinhos Então Beijo Até já Que eu vou almoçar Tomar um banho Correndo E ir pra manicure E vocês vão comigo Se Deus quiser Cheiro Meus amores Minha gente Acabei de almoçar Tomei um banho Que eu tava agoniada Com tanto calor Lavei o cabelo E todo chinelinho Tá vendo Já adiantei Tirei o esmalte Da unha Pra quando eu chegar Lá na manicure Já ficar mais fácil E tudo A bolsa caindo A pessoa aqui Muito corrida Vou fazer minha unha Até já Ó gente Aqui é o carimbo E hoje eu resolvi Pintar Vermelho Com dourado Ó que coisa mais linda Ó Fica lindo Lindo, lindo Esse carimbo Ó como é que a Fik faz Ó Coisa mais linda Gente ó Daqui a pouquinho Eu mostro pra vocês Quando terminar Aqui tirar o borradinho Viu Pronto minha gente Ó terminei Ficou lindo Pintei vermelho O pé E a mão Ó Ó como ficou linda Carimbo Glitter E ali gente Ó Ó a quantidade De esmaltes Que ela tem Minha manicure É muito organizada A garotinha E eu fico doida Né Porque eu sou bem Eclética Assim pro esmalte Se uma hora eu pinto vermelho Outra hora eu pinto preto Outra hora eu pinto clarinho Outra hora eu pinto francesinha E é isso aí Ó o bom é ter variedade Aqui a cadeirinha dela E além de minha manicure Ela é minha amiga Ela é amiga do grupo da igreja Né Milena Beijo amiga Que ela não quer aparecer gente E o filho dela Gabriel Que é um fofo Um gostoso Da titia Galega E beijo também Um abraço pro esposo dela Clis Que é muito amigo da gente E tudo E são tudo gente fina Então beijão pra todos Amei minha unha Como sempre Né Milena Arrasando gente Ó É cada coisa linda E é isso aí gente Agora eu vou trabalhar Né Beijo Pronto gente E da casa da manicure Ó Fica bem pertinho Pra loja Aí eu venho a pé mesmo Ó A pracinha A igreja ali do lado já E A loja fica do lado né Ó Essa pracinha aqui Esses brinquedos As crianças E fica essa visão Aqui por trás Barulhinho dos passarinhos Gente Acabei de chegar da loja Já de noite Não deu pra mim Filmar lá Gravar Assim na tarde A loja Porque Teve uns Trabalhos lá Pra me fazer Chegou o cliente Tava com um representante Enfim né Tô com minha colinha aqui E deixa eu ver Rai é o que 6h40 da noite E Tô com minha colinha Pra tá mandando beijo Aqui pra minhas Seguidoras Queridas Maravilhosas Que me pedem Pra mandar beijo Então vamos lá Primeiro eu vou mandar Um super mega beijo Né Pra Mari Minha amiga Do WhatsApp Minha seguidora Linda Maravilhosa Que eu Amo Né A Mari A mãe da Carol O Luiz Que é o esposo dela Pra Bárbara A filha dela Que é uma família Que eu tenho aqui No meu coração Mil beijos Amigas Amo você Viu E também Dela E a gente Daqui a pouco Vou só tomar um banho Me ajeitar E comemorar Um bolinho Lá com ela Com a turma Do grupo Da gente Da igreja Um beijo Minha amiga Feliz aniversário Deus te abençoe Te ilumine E te ilumine Cada vez mais Certo E também Pra Marisa Lima Isso Marisa Lima Beijo Minha flor Geralda Amaral Então um beijo Geralda Pra você E a filha dela Malu Beijão E ela é aqui Do Recife Porto de Galinhas Pra Alessandra Que chama Ale Um beijo Minha flor Ela mora em Hortolândia São Paulo Que ela faz chinelinhos E deve ser o máximo O trabalho dela Porque esse chinelinho É tudo de bom Quem não gosta Então é isso Minha gente Pra Valmine Também Beijinho Minha amadinha Então um beijo Pra todos vocês Que estão aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau